Olha o tático tentando ali por baixo, a emissor caiu! Prêmio Nacional ICL Tanque Basta entrar, icltanque.com.br, emissor de 3, sexto! Calisto tentou de 3, sexto! Bola lá de baixo Matheus Araújo, puxou aqui pra direita, lá de baixo do garrafo, emissor! Tentou aí, emissor! Gabriel, olha ali de longe o sexto! Araense, venceu o tático também! Leonan, aí o arremesso! E aí tentou de 3, sexto! Vira o jogo, tocou aqui do lado! Matheus Araújo, lá pra Ayala! Jogar! Essa sua internante começa a travar um pouquinho aí! Olha ali a tentativa de 3! Matheus Araújo! Ayala lá de baixo! Terceiro período! Ayala! Vai tentar! Agora sim! Matheus Teixeira! Ayala! Tentou! Paraense, chupeta! Lá de baixo, sozinho! Dois deixaram espaço pra ele! Ayala! Grandalhão lá de baixo! Time paraense, lá de baixo! Linda! Canal Planeta Esportivo! Se você digitar! Olha só que boa jogada! Aí lá vai aparecer o local pra você digitar! Olha aqui, tentativa de 3! Hoje, tem Ayala! Vai pelo meio, aí, Missou! Matheus Teixeira! Ayala! Lá de baixo, caiu! Ayala! Ayala! Lá no meio! Caiu ali! Contra dois! Lá de baixo! Vamos ver! Ponto! Sozinho o jogador paraense! Lá de baixo! Ayala! Lá de baixo! Sozinho aí! Messou! Caiu! Agora aqui pela esquerda! É escuro! Vitória tranquila do paraense! E a lei giro!